Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trouxe para vocês aqui, eu que estou jogando aqui, o jogo do Sábio de Luz e vocês estão vendo gente, eu estou com essa espada, demorou muito para eu ficar com essa espada e com esse nível que eu estou. Gente, demorou muito, muito mesmo, muito, muito bom, conte dos seus pets, eu estou vendo que você tem 3 pets, é gente, eu tenho 3 pets da Fasco, a gente, esses pets são muito bons, você fica rico na hora, você ganha um bilhão e um toque, Gente, quando você dá um rebote, com esse pet você guia bilhão por vez, é muito bom de dinheiro, e gente, eu não sei como é que cheguei nessa espada, mas demorou muito, muito mesmo. Olha, olha para isso, olha para isso, olha para isso, olha para isso, olha, 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 olha. Tem espada de um jeito, espadas muito loucas essas. É gente, e minha classe é muito grande viu, tá gente, olha aí, olha, eu estou chegando na minha espada, na verdade ainda está longe. Longe, muito, está muito longe velho. Vamos ver, ah tá, eu quero... Uma espada foice? É de luz. De luz ainda. Foice de luz. Eu estou procurando uma coisa muito legal. O que é que significa esses números aqui? Esse 8748T, 3563B, quer dizer... Meu dinheiro. T? Que dinheiro é esse? T? T maiúsculo ainda, é muito. Trilhões é? Não, eu não sei que número é isso ainda, porque trilhões é T minúsculo, então T maiúsculo ainda não sei. Olha lá, sua espada agora ficou preta, preta com um brilho branco. É, isso é uma espada gente. Olha, Thiago está aí gente. Cadê? Ele nasceu agora. Ah, eu lembro quando você entra nesse círculo e lembra o lugar de dinheiro. Até eu jogando nesse jogo eu aprendi isso. Gente, use essa técnica que eu estou fazendo isso. É muito bom velho, muito bom mesmo essa técnica gente. Usem velho, é muito bom, muito bom. Explica seus pets, são dois coelhos e o que é aquela caixa preta? Não, dois coelhos não, são... São ovos com coelhos atrás e o outro é um pet raro. Na verdade todos são pets raros. Saber Boss Pet. Gente, agora eu vou usar uma machadão mesmo. Um machadão de bolhas. Ah tá, esse é o machado que você falou que só tinha uma ponta. É, depois eu vou ficar com o machado do meu amigo. Ele mentiu que tinha um canal, mas daqui a pouco eu fico com esse machado que ele tem velho. Machado que ele tem de duas pontas, gente. Eu não sei vocês, mas eu sou muito bom nesse jogo. Cada golpe que você dá você ganha mais força? É. Ah, agora que eu percebi eu tô... Eu tô ganhando D. Por causa dessa minha espada e o meu... E o meu DNA, gente. O meu DNA é muito grande. Vocês viram? É O, gente. O. O, ó. Olha, ó. Não. Eu não consigo. Gente, eu já consegui. Você é uma divindádia? É. Porque aqui tá escrito D.I.T. 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 É divindade. Eu sou. Nossa. Eu nesse jogo ainda sou noob. É, gente. Ele é muito noob. E, gente. Sabe? É. Eu tô muito rápido, né? Tô dominando uma... Você trocou a bandeira do cara? Tô dominando uma bandeira, gente. O território agora é seu. E aí? É meu. Também tem várias as minhas. E gente, só deixa eu ver aqui. Eu tenho o primeiro e o segundo porta. Me ajuda a pegar ilha, viu? Que... Tá muito difícil pegar ilha nesse jogo. Muito mesmo. Você vai dominar o mundo inteiro, assim. Ó. Tem um cara no baço ali, ó. Aprendiz ainda. Eu vou matar ele. Ô, Coteado. Agora eu tô aí, ó. Ficando rico de coroas. O que é que vale mais? Coroa ou dinheiro? É... Coroa. Coroa. Coroa é muito boa. 16... Eita, 17, 18... É 27.346B. Tá subindo ainda o valor. Ó, 28. Ele ainda tô aí farmando. Tá o quê? Farmando. O que é farmando? Farmar? Eu não sei o que é Farmar é você Ficar dando golpe e Gente, o que tem Mais azul é onde Que você farma e você vai lá Pra aquele ponto Verde ali, ó, pra aquele círculo Verde, pra você Ficar rico, velho Que a nobe, isso aí vai ajudar muito Você já tá muito rico Aí tem escrito pra céu Céu é vender força Aí você fica treinando pra ficar forte e vende a força Pra ganhar mais dinheiro É verdade, é isso Roblox, como sempre, inovando Fazendo com que você fique viciado Numa coisa Ficar ganhando dinheiro no jogo Do sábio de luz Uhum Olha, gente Gente, eu acho que Ficou muito bom Muito bom Eu já dominei várias bandeiras Agora eu vou comprar Que mesmo? Aura Vou comprar uma aura Uma aura aurinha Aura eu compro Vou comprar agora Eu comprei, gente Esse jogo é muito bugado pra comprar as coisas Oh, Deus Só com o centro mesmo Mas pra não se ver Cadê a aura? A aura é porque Olha, eu vou comprando Aí eu fico mais rápido Ah, vai esperar o boss aí pra lutar com ele? Botar um minuto Ou botar o boss aí O vídeo termina em 30 segundos Então eu acho que o boss não vai aparecer Então, gente Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal De fazer todas as notificações Compre nossos livros Vai nas redes sociais Então, gente Fica por aqui Valeu Tchau E... O que mesmo? Fui Tchau 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 Tchau